Olá, eu sou o Molinex. Olá, sou o Sinóbio. Tenham um bom ano 2018 e estejam connosco aqui na Antena 3 nas próximas duas horas. Molinex. 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Well, I've carried that into the idea of making a dance. The music is made separately from the dance, but they operate or take place at the same time. A CIDADE NOVA Have you blocked out the sound you're hearing now? A CIDADE NOVA I make movements. A CIDADE NOVA I make, like, one step, and then I figure out what that step is, and then I make another one. A CIDADE NOVA Then I go back and practice the two together, see, one after the other, so I'll remember it, remember it, remember it, remember it, remember it. A CIDADE NOVA We're mostly accustomed to thinking that things have to be done or explained or whatever in words, but for me it's always been movement. Do we have to know a lot about dance to enjoy your work? A CIDADE NOVA Oh, I hope not, huh? A CIDADE NOVA Well, I make movements. A CIDADE NOVA Well, I make movements. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau. 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 Bateu tão forte, tô bem louco, foi um soco no chão Cinco dias, club, master, mama, aí meu irmão Tão doido, chega logo de canto Fumado, tu lembro, mole e deixa tudo acontecer Bateu 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 Sobe, desce, samba, groove, book, disco ou francês Nessa dança louca, tu perdeu mais uma vez Bateu Bateu Nove Oito Sete Seis Cinco Bateu 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 Adeus! Música 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 Música